O Olistat, e aí pessoal, esse assunto é muito pedido, o Olistat é uma medicação usada para fins de emagrecimento e nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre ela, como ela funciona, qual que é a perda de peso média, os efeitos colaterais e várias coisas que envolvem o Olistat. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para seguir acompanhando os conteúdos e também se você já for inscrito, de ativar o sininho de notificações para ser avisado. Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta, para quem já usou o Olistat, eu quero saber qual foi o peso que você perdeu, ou se perdeu peso ou se não perdeu, então coloque aqui nos comentários que eu quero ler e saber o que aconteceu com você. O Olistat é uma medicação que inibe uma enzima pancreática, a lipase. A lipase é responsável pela digestão das gorduras, ela quebra as gorduras e o corpo consegue absorver e fazer a digestão. Então é isso que ela faz. O Olistat bloqueia 30% da absorção das gorduras, inibindo essa enzima. Então o corpo não consegue absorver uma parte das gorduras vindo da dieta. Certo? É assim que ele funciona. Agora que conhecemos o mecanismo de ação, como ela atua no corpo, já podemos imaginar os efeitos colaterais. Como por exemplo, gordura nas fezes, escape de óleo pelas fezes também, incontinência fecal, o paciente fica mais empaixado, flatulência, um aumento da frequência nas evacuações, todos os efeitos decorrentes da não absorção das gorduras de maneira integral, como deveria ser, inibindo a enzima que digere. A perda de peso média dos pacientes que fazem uso do Olistat vai em torno de 4 a 8 quilos, dependendo do estudo científico. Quando eu falo média, vai ter um paciente que perdeu 4, vai ter um que perdeu 2, vai ter um que perdeu 8. Então ele é um grupo muito heterogêneo, muito diverso. Então o que importa mesmo é o efeito da substância na pessoa, sempre associado também a modificações do estilo de vida, a dieta, exercício físico. Só o Olistat, de nada adianta, porque senão o paciente vai ter o reganho de peso. A indicação clássica dele é o IMC, o índice de massa corporal superior a 30, ou maior que 27, com algum fator de risco, com algumas associações aí de lipidemia, hipertensão, diabetes. O Olistat, ele preferencialmente deve ser ingerido junto com as alimentações, ou até uma hora após, justamente pelo efeito de bloquear, inibir essa enzima que faz a digestão das gorduras. O Olistat, diferente das outras medicações para obesidade, ele atua diretamente no trato digestivo. Ele não tem ação central, ele não atua no centro da fome, não atua na saciedade. Então ele tem essa particularidade e faz com que ele seja uma medicação comparada com várias outras medicações, como por exemplo a sibutramina, uma medicação mais segura. A prescrição é um ato médico, então se você está pensando em usar, coloque essa hipótese para o seu médico, que só ele pode decidir e verificar também todas as indicações e contraindicações da substância, para poder aí sim ter proveito dela. Se você gostou desse vídeo, se foi útil, se esclareceu alguma coisa, esse assunto é muito pedido, não esqueça de curtir, e também deixar o seu comentário, dizendo o que achou do vídeo, porque isso me incentiva muito a continuar. Agora eu estou com um grupo de Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode entrar, se você gosta dessas discussões, eu coloco bastante informação sobre endocrinologia e sobre medicina lá. E aí